Música Existem sim diferentes estudos sobre meditação e sobre oração. Inclusive sobre meditação tem muitos estudos investigando a possibilidade de uma diferenciação, de um aprimoramento das capacidades de atenção, por exemplo, depois que a pessoa passa por um treino de alguma técnica meditativa. E a possibilidade de utilizar esse treino como uma forma de amenizar sintomas relacionados à ansiedade e a outros problemas mentais. Quanto à oração, os estudos têm também uma semelhança nas atividades cerebrais com relação à meditação. Música O que os diferentes estudos hoje mostram sobre meditação, sobre oração, sobre transe, é de que diferentes áreas do cérebro estão envolvidas nesses fenômenos. Então é que é muito difícil a gente poder afirmar que existe uma única área que provoque ou que cause esses fenômenos espirituais. Além disso, a gente precisa clarear o que é causa. Ter uma área do cérebro mais ativada ou menos ativada durante um fenômeno espiritual não significa que aquela área cause o fenômeno. Simplesmente significa que durante o fenômeno aquela área também está ativada. Mas a gente não sabe se o fenômeno é originado naquela área ou não. Por isso que a gente fala sempre em correlação, porque é uma relação que existe entre duas situações. Mas a gente não sabe quem causa quem. Por exemplo, quando a gente enxerga um carro na rua, isso ativa uma área que se chama córtex ocipital, que é a parte de trás do cérebro. Mas isso não implica que o que causa a interpretação e o conhecimento do carro seja o córtex. A causa original é o carro que está lá fora. Música Música